Dupla detida depois de furtar veículo às margens da BR-354 em Arcos. A ação dos vagabundos foi nessa madrugada e tudo registrado pelas câmeras do Olho Vivo. Acompanhe a reportagem, vai! Os suspeitos se aproximam do carro que será furtado. Eles chegam ao local em uma bicicleta. O rapaz de blusa azul pega uma pedra e caminha até o veículo. O vidro da porta é quebrado. O ladrão mexe no interior do carro em busca de objetos de valor e em seguida abre a porta. A ação é interrompida por alguns segundos. É que um vigilante percebe o furto e tenta impedir, mas é agredido pelo criminoso. Note que ele joga uma garrafa no vigia. Sem mais ninguém por perto, os suspeitos retornam até o veículo. Eles fazem uma manobra e fogem. De acordo com a PM, o carro pertence a uma transportadora. Ele estava estacionado em frente ao escritório da empresa, que fica às margens da BR-354 em Arcos. O furto foi registrado pelas câmeras de segurança do Olho Vivo. O monitoramento é feito dentro da sede da Companhia da Polícia Militar. Imediatamente, os policiais iniciaram uma perseguição. Depois de deixar a BR-354, os bandidos pegam a Avenida Alor Andrade, que dá acesso ao MG 170 e liga Arcos à Lagoa da Prata. Mas a fuga termina ali mesmo, com a chegada dos militares. Os suspeitos de 18 e 16 anos foram detidos e levados para a delegacia de Formiga. Está aí, a polícia agiu rápido, né? A grande vantagem de se ter o Olho Vivo na cidade. Aliás, mais uma ação que a gente mostra aqui é da cidade de Arcos, que o Olho Vivo foi fundamental, né? Já mostramos aqui o Olho Vivo fazendo flagrante lá de tráfico de drogas, né? A polícia chega lá imediatamente. Travo de drogas ali, principalmente as margens da BR-354. E agora a gente mostra essa ação aí. Dançaram, né? Com os santinhos, viu gente? A PM apreendeu 340 reais e a bicicleta que eles usaram, né? Para chegar até o local onde o carro estava estacionado. O veículo já foi entregue ao proprietário. Nós não conseguimos informações a respeito do que aconteceu com os jovens aí, né? Na delegacia, porque foram levados para a delegacia de Formiga. Hoje era aquele dia típico no país. Aliás, não, acho que faz parte, né? Porque o Brasil para para tudo. Então, hoje nós não conseguimos informações a respeito da autuação dessa dupla aí que furtou o veículo. Mas a polícia chegou. Encha a tela para a gente mostrar mais uma vez. A polícia... Olha lá, tira aí, Olho. Não quero aparecer, não. Deixa só a polícia chegar. Olha lá, a polícia chegando. Na cola, a polícia chegou na cola, na hora. Parou ali, fechou, fechou o carro. Os caras tentaram fugir, mas aí dançaram. Dançaram bonito. Parabéns à polícia militar, mais uma vez, mostrando eficiência. E a importância, mais uma vez, a gente ressalta aqui, do olho vivo. Monitoramento é na sede da companhia da PM. E ali já existe o monitoramento. A polícia já vai pegando todos os detalhes, as informações e pegaram os caras. Bom demais. Parabéns aí, a polícia militar, mais uma vez.